Aaaaaaaaaaaaaaaa Uh! Sabe, um cara, bem legal Uh! Sabe, um cara, bem legal O Sávio é um cara bem legal O Sávio é um cara bem legal Pena treinando o povo de mulher Tchururururu Tchururururu Ela tá dançando Tchurururururu O Sávio é tchururururu 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 Tchurururu Tchururururu Que segurança Tchururur frut Tchurururawan Tchururur herum Tchurururu Tchururururu Tchurururumbat Tchurururur Tchurururur